A CIDADE NO BRASIL O que vocês estão achando das mudanças que eu estou fazendo no canal? Se vocês estão gostando, se vocês não estão. Quero saber a opinião de vocês. Porque eu estou tentando tra... Morre, filha da mãe! Não. Não acredito nisso. Mas tudo bem. Quero saber de vocês, se vocês estão gostando das mudanças que eu fiz. Se não. Se querem que eu pare com as mudanças. Se não gostarem também pode falar. Eu estou aqui para melhorar. Cada vez mais tudo que eu estiver fazendo. Matei! 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 E bora lá. Bora continuar aqui. Desculpa se eu não estiver falando muito aqui nesse jogo. Mas é porque... Mas é porque... Gente, só tem esse cara no time oposto? Não. Mas é, voltou né. Porque não tem mesmo muito o que falar. Durante o jogo de FPS. Até porque eu não sou muito bom né. Então, já viu já. Morreu. Ah, filha da mãe. É. Tudo bem. Bora lá. Bora lá. De novo aqui. Bora aqui. Continuando. Ah. Maldito. Bora aqui de novo. E foi o que eu falei para vocês. Eu não... O pessoal fica discutindo ali também. É legal no chat que o pessoal fica discutindo. Mas tudo bem. O pessoal fica discutindo ali também. É legal no chat que o pessoal fica discutindo. Mas tudo bem. , dentro. Morreu. 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 pra fazer graça não ó não to em ultimo mas to péssimo ali 3 barra 9 3? como assim 3? deixa eu botar um pra la um pra la ah velho eu acertei a cabeça dele cara como é que ele não morreu ai é assim essa série aqui não vai ter to pensando em mudar essa série aqui como já falei pra vocês quem me acompanha no twitter viu que eu tava pensando em mudar vou ver se eu só que eu vou depender de vocês se vocês vão aceitar ou não também é fazer uma dia de quarta feira vou botar a série no bar de fazer a série de jogos indie pra poder mudar um pouquinho também aqui e esse cara tá enchendo o saco velho eu vou dar a volta ali bora ver se consigo pegar ele por trás que isso abaixa cara por que tu não baixou? maldito tem um aqui então ah velho como assim? como assim? como assim? agora aqui de novo é 511 bora aqui em cima não tem nada ali o cara nem tinha me visto mas tudo bem bora lá é e assim eu to esquecendo o que eu tava falando mas tudo bem ah vai morrer sim vem não veio outro por trás eles tão dando a volta ok bora pra cá então e como eu falei pra vocês tava querendo saber voltando se vocês querem que eu mude a série ou não porque eu já não tenho mais muito jogo fps pra trazer diferente pra vocês e vamos ver como é que vai ser né eu tava querendo mudar pra jogos indie que é o que mais tem e que também é alguma coisa que eu gosto que me chama atenção vou botar aqui bora aqui bora aqui pra ver tá não tem nenhum pra cá ah velho que mentira eu dei um tá bora lá bora continuar aqui morreu morreu tudo bem então vamos continuar aqui bora ver se tem algum pra cá não tem aqui o assist ai caramba que susto filha da mãe me assusta assim não 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 ai estão tudo parados ali ok bora dar a volta aqui bora continuar e assim é eu tô com alguns joguinhos indie aqui já pra trazer pra vocês não sei se não meu tio perdeu mas tudo bem por 5 tá bom e galera eu vou encerrar esse vídeo por aqui se vocês gostarem desse like favorito se não gostarem só falo porque vocês não estão gostando se inscreve no canal sua primeira vez que está passando por aqui e é isso galera valeu falou abraço até a próxima fui ontem e Legenda por Sônia Ruberti